Olha só galera que tempo chuvoso viu Olha só que beleza de paisagem Mandando salve para toda a galera aí do nosso canal Jornal do Povo Nordestino gente Resolvemos aqui com prazer imenso Atualizar aqui pra vocês aqui pessoal Aqui essa praça Essas obras aqui que foi recentemente inaugurada E mostrar aí um pouco pra vocês aí como é que está Hoje neste domingo 21 de maio de 2023 Então segue aí com Essa bela atualização Lembrando Pessoal mandando salve para toda a minha galera aí do Canal Jornal do Povo A galera do Kawai Aí que vem nos seguindo Constantemente galera Olha só que temporal lindo viu Aqui na cidade de Joaquim Gomes Alagoas Pessoal a cidade de Joaquim Gomes Ela é localizada na zona da mata Pessoal zona da mata Aqui no estado de Alagoas E região Nordeste Pessoal olha só que beleza Aqui a estrada que dá acesso Ao bairro São João Batista da hora gente O famoso matadouro Matadouro pessoal quer dizer que antigamente Nesse bairro há 20 anos atrás Se localizava o matadouro Matadouro é aquele Galpão que mata Gado né Porco Né Esse é Por isso que é chamado matadouro Mas agora Foi extinto há quase 25 anos Esse galpão E não existe mais o matadouro Existe só o nome Do bairro Então galera Olha só que beleza Dia chuvoso Que linda Essa bela paisagem Pessoal Que lindo mesmo Lá embaixo Fica O bairro Das Cacimbas Juntamente com o bairro Do Dendê Mostrando aí Nas imagens Completas E a previsão de hoje É para muita chuva Meu povo Muita chuva E aqui mostrando Aqui nessas imagens Pessoal Essa bela obra Que foi realizada aqui Por meio da Prefeitura Municipal De Joaquim Gomes Recentemente Pessoal Foi inaugurada Já está com dois meses Aí Dois meses Essas duas quadras Desse porte Então pessoal Vamos aqui Para a parte mais alta De frente O Hospital Ana Anitta Gomes Fragoso É isso mesmo É o canal Jornal do Povo Aqui sempre Mostrando Pessoal As melhores Paisagens Aqui que rodeia Nossa cidade De Joaquim Gomes Muita chuva galera Muita chuva mesmo Aqui Essa é a cidade Que mais chove Pessoal A cidade Que mais chove Do interior De Alagoas Se chama-se Joaquim Gomes Olha só Pessoal Olha só Que beleza Beleza Pessoal Beleza Beleza Como diz O nosso locutor Marcelo Bois Beleza 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 Olha só Gente Muita chuva Muita chuva Bacana Olha só Que paisagem Que vídeo Bacana De hoje Pessoal Esse vídeo Aqui Dia de domingo 21 de maio De 2023 Vamos Vamos aqui Pessoal Passear um pouco Aqui Mostrar ali Uma galera Que está jogando Ali na nova Quadra Olha só Gente Aqui ao lado Do hospital Aqui também Se encontra Uma Um posto De salvamento Pessoal Corpo de bombeiro Aí Ao lado Do hospital Qualquer incêndio Aqui na cidade De Joaquim Gomes A população Que pode Ficar despreocupada Que o socorro É na hora É rápido É instantâneo Galera Corpo de bombeiro Aqui Ao lado Do hospital Ana Nita Gomes Fragoso Então galera Vamos aqui Vamos aqui Mostrar um pouco Dessa beleza Muita chuva Muita chuva Galera Mostrar aqui Aquela galera Ali jogando Uma bolazinha Olha ali É isso aí galera Se inscreve Nosso canal Vai lá Procura lá Nosso Kawai Isso mesmo Nosso Kawai Jornal do Povo Nordestino Instagram também Pessoal E estamos aí Estamos aí Buscando Mostrar aqui As imagens Aí A galera Se alegrando Com a defesa Do pênalti Isso aí gente Está aí Uma galera Jogando Batendo a bolazinha Na parte da chuva E é isso aí Galera Essa é a nova Quadra É isso aí galera Tempo chuvoso Muita chuva E aí Desenrolado Muita chuva Galera E é boa E é boa demais Galera É boa demais Então Pessoal Comenta aí Do qual estado Da qual cidade Você está Acompanhando O nosso canal Jornal do Povo Quem ainda não é Inscrito Pessoal Se inscreve Aperta Nesse nome Vermelho Baixa E inscreva-se E também Lembrando No sino No sino Para receber A notificação Pessoal A notificação Do YouTube Para quando a gente Postar nossos Novos vídeos Isso mesmo Galera Então pessoal Olha só Tempo chuvoso O inverno O inverno Aqui já está Pegado Que é o mês De maio E se aproxima O mês de São João Né O mês de junho É isso aí pessoal É isso aí Um pequeno vídeo Para nós aí Neste dia de hoje Vai diretamente Para os seus Matefone A sua Tela Da sua MateTV Olha só pessoal Que beleza Que beleza Que bela Paisagem Linda Pessoal Que bela Paisagem Essa é gente Nós estamos aqui De frente De frente O hospital Ana Anitta Gomes Fragoso Hospital Municipal De Joaquim Gomes Olha só pessoal Daqui do alto Aqui são os terrenos Aqui são os terrenos Que brevemente Pessoal Brevemente Essa natureza Não vai mais Existir Viu Se vocês estão vendo Vai ficar só lembrança No canal Do youtube Essa bela Paisagem Essa natureza Aí pessoal Já se encontra Materiais Para construir Casas Lembrando Que brevemente Isso aqui Não vai existir Mais não Só casa Pessoal Só casas São urbanização Olha só pessoal Essa linda Natureza Essa bela natureza Mandando um salve Para nosso amigo Cícera Do nordeste Mais um youtube Da cidade De Joaquim Gomes Um salve Para Rony Cavalcantes Mais outro youtube E nosso amigo Dianiso Lins O corredor Pessoal Está aí também Com seu canal Subindo aos poucos E mandando aí Pessoal Humildade É tudo Gente A humildade É tudo Mandando um salve Para nosso Ramildo Motos Pessoal Isso mesmo Aí da cidade De Maceió Alagoa Nosso canal ERM News Administrador Eric É isso aí São os canais Parceiros Gente Aqui do nosso canal Jornal do Povo Nordestino Pessoal Crescer Pessoal Não é o suficiente Não é o bastante Crescer É crescer E permanecer Na humildade Isso sim Galera Porque sem o povo Sem vocês Nenhum Youtube Cresce Pessoal Essa é a pura Verdade Aí gente Muita chuva Muita chuva Bacana É isso aí Pessoal Olha só Gente Olha só Que beleza Gente É isso aí É isso aí Meu povo Valeu Nos segue Aí no Kawai Facebook Instagram E no Youtube Principalmente Pessoal Onde vai estar Todos os nossos Vídeos Longos Oficialmente Valeu E até o próximo Vídeo Meu povo Tchau